Olá a todas e a todos, eu sou o Lucas Rafael Quianella e quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o centenário de João Alves Saldanha, o João Sem Medo. Eu estou aqui com um livro que é muito importante para mim, que é o livro que eu mais gosto, junto com o Jorge, um brasileiro, de Oswaldo França Jr., que é João Saldanha, Uma Vida em Jogo, de André Ixiqueira, uma das melhores, se não a melhor biografia do João Saldanha. E quando o André Ixiqueira esteve no Juca Kifuri entrevista uma vez, o Juca Kifuri fez a seguinte pergunta para ele, não quem foi, mas quem é João Saldanha? E o João Saldanha é o técnico que fez a base da seleção brasileira de 70, o técnico do Botafogo da maior goleada de finais em campeonato carioca de 6x2 em 1957 contra o Fluminense, com cinco gols do Paulinho Valentim, o militante do Partido Comunista Brasileiro, que sempre defendeu o socialismo e lutou contra a ditadura militar, lutou pela reforma agrária nas terras de Porecatu, no Paraná. E aqui, em João Saldanha, Uma Vida em Jogo, esses e outros ricos detalhes da vida desse grande brasileiro, você pode conferir num livro de fácil leitura, que eu tenho certeza que vocês todas e todos irão gostar muito. Logo no começo do livro, nós temos duas ilustrações muito sugestivas. Aliás, três. A primeira, uma ficha policial do João Saldanha, que foi preso por diversas vezes em razão da sua luta política, mas estava longe, obviamente, de ser um criminoso. O João Saldanha era um lutador do povo brasileiro. Aqui, o João Saldanha em Moscou, uma vez que na época ainda vigorava, ainda existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aqui, o João Saldanha, num treino do Botafogo, o massagista Santana e, presumo eu, pela altura, o goleiro Amauri e o lateral direito Beto. E, conforme eu já tinha falado pra vocês, esses e outros detalhes da vida do João Saldanha vocês podem ler nessa biografia muito prazerosa. O João Saldanha, que, às vésperas da Copa de 70, deu aquela famosa declaração de que nem ele escalava ministério e nem o ditador Médici escalava time. O João Saldanha, que ganhou um prêmio do Projeto Brasil Nunca Mais por ter denunciado tortura no Brasil. Enfim, esses e outros ricos detalhes aqui em João Saldanha, Uma Vida em Jogo, que eu gostaria de dizer aqui duas frases desse livro, além dessa passagem do Médici, que muito me marcou. A primeira é quando o João Saldanha, ele diz que, se ele fosse pessimista, ele já tinha se naturalizado dinamarquês, pois ele acreditava muito no futuro e no povo do Brasil. A outra, eu vou procurar aqui, que é uma declaração dele em 89, um pouco depois do Botafogo ter sido campeão carioca depois de 21 anos sem títulos. Ele vibrou muito com aquela conquista do Botafogo. E, em vistas da crise política que se tinha nos países do leste europeu, ele deu a seguinte declaração. A coisa que eu mais amo é o socialismo, porque eu conheço os países socialistas. São pobres alguns, têm grandes dificuldades outros, mas não conhecem crise nem miséria. Ninguém precisa pensar nos filhos. O futuro deles está garantido. Eu estou feliz porque, no decorrer da minha vida, eu já vi o avanço do socialismo. O João Saldanha, sempre em defesa de uma sociedade mais justa e igualitária. E, uma outra frase que a gente não pode deixar de dizer, que está aqui no final do livro, o livro tem 542 páginas, mas de tão gostoso que é, dá para ler ele rapidinho. E vamos achar a frase aqui do João Saldanha. João Saldanha, que é uma pessoa de vida muito intensa, que é uma pessoa de vida muito lutadora e ele dizia o seguinte. A vida é a razão da gente ser. Claro que a vida vale a pena. E a melhor coisa da vida é a própria vida. Eu tenho usado bem a vida. Sou otimista e tenho confiança. Acredito no futuro e gosto da vida. Esse era o João Saldanha, o pai, dentre vários irmãos da Sônia, que no dia 22 de maio de 2008 fez a gentileza humanitária de ter autografado esse livro para mim. A Sônia foi muito gentil comigo. Eu agradeço muito ela por isso. E está aí. Creio que é um pouquinho do que eu poderia fazer para homenagear nesse centenário esse grande brasileiro que foi o João Saldanha. Leiam. João Saldanha, uma vida em jogo. Sônia, muito obrigado. E vida que segue.